Deixa o like, mano, e se inscreve vai ajudar bastante, tamo junto. Ai, opa aí o povo, bão mano, lan aqui mais uma vez, tá ligado? E dessas aqui vamos estar trazendo chamas negras mortais. Hei, Yu Yu Hakusho, nunca vi essa porra, é muito antigo pra mim, então não faço a menor ideia. Não vou pegar referência nenhuma, mas tentarei entender a história, tamo junto. Simbora, enigmazão, simbora, meu querido, e dale. No país onde eu nasci existia uma regra, um menino a luz não viria, traria a miséria. Só podia ser menino, então? Por eu ter nascido, o menino me tiraram dela, eu sou culpado apenas por nascer. Jogar derram um penhasco, o menino vai morrer, acharam que eu não iria sobreviver. O menininho tancou, cuzão, foda-se. Quando jogam o cara de um penhasco, se não beber e ele tanca, é porque o cara vai ser brabo, amigão. O cara tancou um penhasco. Caralho! Ih, ele é do mal. Fodeu. Não! Caralho! Caralho! Perguntinha, esse Jagan aí, que é tipo um terceiro olho, é literalmente só isso? É só um terceiro olho ou ele é tipo um Sharingan, tá ligado? Ele tem um poderzinho especial. Ou é só, tipo, um terceiro olho, tá ligado? O cara ficou verde, mano. Eu sei que eu sou bem mais forte, ninguém não pode deixar que eu irei te achar. Eu nem tire a mão da minha irmã, eu terei que ir te mandar. Eu não sabe que eu sou seu irmão, ou isso a mim não tem apressor. Isso não me importa, sua liberdade não tem presor. Ao seu lado vou ficar, é o único meio do nosso time e ganhar esse torneio. Eu sei que eu te causo menos, quero o calor te dar pesadelo. Perceberam que eu vou acabar com a minha irmã, eu te faço menos, quero o calor te dar pesadelo. Que tal hora, mano? Não, peraí. E aí? E aí? E aí? E aí? P*** Oh Eu sei que eu te causo dela Eu tô Eu tô Que refrão bom, mano Foda Foda Acho que Irei gostar Bastante desse personagem Pelo que eu entendi Era o seguinte Ele nasceu menino Num país onde só aceitava menina Daí Jogaram ele de um penhasco Mas ele tancou porque ele é foda Daí tem alguma relação com o colar dele Que quando uma mulher de gelo da luz Sua lágrima vira uma joia Daí por algum motivo ele guardou Foda-se daí Daí ele Pede pra implantarem um terceiro olho Na cabeça dele Que não sei se faz alguma coisa É só um terceiro olho comum Pra ele ter uma visão melhor Daí depois ele acha a irmã dele Só que ela não sabe que ele é irmão dele Então meio que Não liga pro cara Tá ligado? E aí depois de um tempo Ele percebe que Ele não sentia vingança Só que era saudade Meio que Ele era um vilão Que aí Foda-se se ele é vilão Ele virou do bem agora Na real Acho que nem do bem ele virou Acho que ele é tipo um anti-herói Agora, tá ligado? Ele só quer achar o caminho dele, mano Legal, velho Legal É um personagem que eu gostaria Me lembrou do Sasuke Só que bom Só que não sendo o Sasuke E é isso Não tem sentido nenhum Mas tudo bem É o que veio da minha cabeça Foda-se Meu povo Espero que tenham gostado Deixa o like se não serve Vai aumentar pra caramba Tamo junto E até a próxima, são fratas Tchau, mano